A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Estamos aqui no Uncorador Gastronomia, aqui na cidade de Itapes, nesse espaço que mistura a questão gastronômica com a questão cultural. E nesse espaço que a gente já fez uma entrevista agora essa semana, foi em Pagrade da Lagoa TV, a gente mostrou alguns trabalhos do Cristiano Heredia, que por um olhar diferente, e muito diferente mesmo, porque se a gente prestar bastante atenção, um olhar de Itapes de uma forma totalmente inovadora. E quem é Cristiano Heredia? Muita gente conhece Cristiano Heredia, mas de onde surgiu esse olhar diferenciado para as fotografias? A inspiração para tirar essas fotos tão lindas, de onde surgiu tudo isso? E a gente veio aqui no Uncorador hoje para conversar um pouquinho com ele, o Cristiano, que não mora em Itapes, mas é Itapense, e de longa data aí já tem uma longa história, e nada melhor que ele mesmo para contar a sua história. Cristiano, primeiramente, te parabenizar pelas tuas obras, são muito bonitos os teus quadros, são fotografias magníficas, e te agradecer por disponibilizar um tempo aí no teu final de semana, no teu feriado aí, para vir dar uma palavrinha com a gente. Oi, Magina, boa tarde. Primeiro quem agradece sou eu, porque é sempre bom ter um espaço para divulgar o nosso trabalho. E, assim, bom, tem algumas coisas que nos definem na vida, e eu costumo dizer assim que uma das coisas que me define é que eu sou Itapense. Nascido e criado aqui, apesar de já estar há mais de 20 anos na capital, onde eu me considero o típico porto-alegrense, aquele que é nascido e criado no interior e que vai para Porto Alegre fazer a sua vida, enfim, refazer a sua história. Mas eu nunca perdi o contato com a cidade. Aliás, eu... Toda a minha vida, que é ligada à Itapense e à comunicação, ela começou aqui. Primeiro na Rádio Itapense, onde eu comecei a trabalhar aos 15 anos de idade, em 86, faz bastante tempo. Comecei a trabalhar aos domingos, e durante a semana eu já trabalhava na Folha de Itapense. Depois disso, também trabalhei com... Fiz dois anos de estágio na Caixa Federal aqui, foi um período muito bacana. Depois disso, cheguei a trabalhar no jornal H.I. Vota, que era do Paulo Sérgio Pinheiro, um grande amigo, o Paulo Sérgio saudoso, o Paulo Sérgio, e eu trabalhei já, eu já fazia venda de publicidade, e depois de algum tempo eu comecei a escrever, publicar algumas notas, alguma coisa no jornal. Saindo dali, fui para Porto Alegre, fizemos estudos na Universidade Federal, fazendo primeiro ciências sociais, e depois eu fui fazer a comunicação social, sou formado em relações públicas, porque a minha vida sempre teve ligada à comunicação, eu sempre trabalhei com isso. E a fotografia surgiu nesse meio tempo, eu já trabalhando em Porto Alegre, estudando, eu achei que podia fazer alguma coisa diferente. Eu sempre fui apaixonado por imagens, e sempre gostei muito de imagens da praia, da lagoa, enfim, eu sempre me identifiquei muito com esse tipo de foto. Então, fotos de natureza, de arquitetura, eu sempre gostei muito de olhar. E me arrisquei a fazer, eu disse, bom, vamos lá, adquiri uma máquina, ainda, de filme, e aprendi a mexer nela, e o resto foi por autodidatismo e paixão pela fotografia. E como é que foi os teus primeiros trabalhos? Porque tu veio fotografar a tábis, mas pra onde é que tu já passou, já? O que que tu tem de... É, o meu primeiro laboratório foi TAPS, né? Isso, em 97, foi quando eu adquiri a minha primeira máquina, e, pra você ter uma ideia, em 98, eu fiz a minha primeira exposição aqui em TAPS, lá no Pontal TAPS Hotel. Foi uma provocação do Silvio, querido Silvio Rebello. A gente se... Era muito amigo, muito ligado, sempre que vinha de Porto Alegre, dava uma passada lá, sabia que também gostava muito de fotografia, e, aliás, além de um excelente artista, era um excelente fotógrafo. E a gente batia muito papo sobre isso e tal, e ele me provocou, olha, tem que fazer uma exposição, tem que mostrar esse seu trabalho, não adianta deixar. E eu, da minha parte, provoquei, dizia, então faz o seguinte, então tu me apresenta, faz a apresentação do trabalho. E ele fez, me lembro que, na semana seguinte, a gente já estava com uma folha datilografada, datilografou, e me mostrou, olha, está aqui o texto. Eu agradeci, e usei aquele texto, um folder, na apresentação dessa primeira exposição, que foi um sucesso tremendo, que foi uma... acho que uma surpresa, uma grata surpresa para a boa parte da comunidade, poder se ver naquelas imagens, poder dizer assim, poxa, eu passo aqui todo dia, e não tinha prestado atenção nesse detalhe, nessa... Então, isso foi muito bacana. Pudei ver, assim, esse retorno, porque a gente deixou lá um livro de presenças, onde as pessoas também deixavam algum comentário. E os comentários foram muito nesse sentido. Porque a exposição também, ela foi nesse sentido, foi de trazer tabis que todo mundo conhece, de uma maneira que as pessoas, às vezes, não se dão conta. Então, isso foi muito bacana, foi... E esse retorno foi muito bom. E, dali para frente, sucederam várias exposições, aqui em Tabis, em Porto Alegre, em várias casas. E, agora, depois de muito tempo, de volta a Tabis, com exposição. Muito bom, também, como eu trabalho com venda de imagens também, porque eu tenho um banco de imagens, então a gente trabalha com venda. Muitos ambientes comerciais, espaços, também acabam encomendando esse trabalho. Aqui em Porto Alegre, eu tenho muito disso. E, para onde eu vou, onde eu viajo, enfim, a câmera sempre me acompanha, a mochila está sempre pronta para trazer mais fotos. Eu sou um consumidor, assim, de imagens, de fotos, eu não me canso. Às vezes, você anda quilômetros na areia, por horas, não sente o cansaço, está lá e... Porque está fazendo o que gosta, está fazendo o que ama. O que a gente faz com paixão é muito mais prazeroso do que trabalhoso. Lembrando que essa exposição fica até dia 18 de maio, né? Que isso. Fica até dia 12. 12, perdão. 12 de maio. Isso. A gente vê que os quadros todos envolvendo a Lagoa, né? Envolvendo a Lagoa, tem um panorâmico, inclusive, que já foi até vendido ali, já, porque quando eu vim aqui para gravar, eu olhei, foi assim, olha, foi o que mais me chamou atenção, porque era uma visão de tapes que eu não tinha... Eu tenho muita coisa, eu vejo que as pessoas tiram muito foto da cidade para a Lagoa, e pouca foto da Lagoa para a cidade, que dá uma visão totalmente diferente. Porque o que tu quis passar, de repente, até, porque a gente vê todas as fotos, como eu disse, só se uma pessoa que realmente conhece muitos pontos da Lagoa, você pode dizer, não, é tapes, porque quem está acostumado, passar o dia a dia sem dar um, sem perceber, né, detalhes, não presta atenção tanto que é tapes. O que tu quis passar, tipo, a foto, parece até um mar ali, aquele quadro ali, parece até o mar ali, o que que tu quis passar com essas imagens, assim? Olha, primeiro, até estabelecer essa comparação, a gente viaja pelo Brasil todo, aí, sempre que pode, e eu, como, eu sou, assim, extremamente ligado em praia, eu sou apaixonado por praia, eu digo, em praia não basta só você ir visitar, eu tenho que estar dentro da água, eu tenho que mergulhar, eu tenho que sentir a água, a temperatura, ir para a areia, então, eu procuro sempre, quando eu posso viajar, pegar lugares assim, na verdade, brasileiro é prodigioso, em grandes cenários, mas aí você sai de lá, e volta pra cá, e olha, e diz assim, poxa, mas nós temos cenários aqui, tão bonitos, quanto os deles lá, né, muito pouco explorados, é verdade, mas a gente tem cenários lindíssimos, como ali do outro lado, aquela foto que você destacou ali, é uma foto que foi feita aqui no Campo dos Fagundes, no Campo dos Fagundes, num solzinho, no final de tarde, tímido, quase se pondo, né, mas você vê que, que pode tirar da foto toda a dramaticidade, que as nuvens, e a água, o vento, enfim, esse movimento, que você vai trazer ele congelado, mas enfim, subentende que tem um movimento ali, a foto pode trazer tudo isso, toda essa emoção, e é isso que eu procuro tirar da foto, até porque a fotografia, por origem, ela é preto e branco, é uma consciência negativa, preto e branco, mas eu digo assim, se eu for trabalhar com foto e cores, eu quero tirar tudo que aquela foto puder me dar, em termos de cor, eu quero descobrir cada detalhe, cada, sabe, subton, daquela areia, daquela nuvem, enfim, eu quero trazer tudo isso, para a minha fotografia, bom, às vezes eu consigo, quase sei o que, olha, eu dei um total de quantos quadros, aqui são dez, são nove quadros, trabalhados nesse tamanho aqui, e aqui é um diferencial, essas fotos, elas são todas feitas em um material, no PVC, elas são impressas direto no PVC, o que dá uma durabilidade boa para elas, apesar de que o papel fotográfico, aparentemente seja superior, não ficou devendo nada para um papel, e tem mais uma outra foto, que também é em PVC, que é aquela panorâmica, que você falou lá, que ela está em mal durada, só que ela tem um tamanho diferente, justamente por ser panorâmica, e aquilo que você falou, de tirar foto de dentro da lagoa para cá, é uma oportunidade que, na verdade, poucas pessoas têm, eu fui, que tenho a sorte de ser amigos, por exemplo, como o Comar, que por várias vezes já me convidou para a gente sair, para fazer um passeio lá, do outro lado, passeio de barco, uma vez logo, fizemos um passeio só pela costa, aquelas sangas, e sempre com aquela generosidade dele, de vir convidar, e proporcionar esse tipo de coisa, acaba que você consegue ver imagens lindas, quer dizer, você vê o pôr do sol na cidade, a partir da lagoa, por exemplo, então é, são realmente assim, recordações fantásticas que você tem ali. Inclusive aquela foto, que tu tiraste ali a panorâmica, tu tirou da lagoa, deu para ver, isso a gente precisava descendo, para ver a serra atrás, ficou bem, e que já é uma coisa que a gente não tem, essa visão, e deu para ver a serra, ele tirou de um barco ali. Isso, isso foi um barco de, um barco de pescador, que nós, eu tinha que fazer um trabalho, do lado, do outro lado, foi levar um, um amigo, que é músico, e queria fazer um, um trabalho diferenciado, e nós fomos, eu fico sempre, olha, nós temos lá, o TAPS tem, tem uma enseada, que é muito bacana, é muito bonita, e que vale a pena ser explorada, então eu acho que é um cenário, que por tudo que ele me descreveu, que ele queria, tipo, o cenário ideal está lá, está prontinho, está uma hora e meia de Porto Alegre, então não tem, não tem crise, chegar lá e fazer, nós ajudamos a sorte de pegar um dia bom, e sair a fotografar, então, no barco, apesar de estar, balançando aquela coisa toda e tal, você consegue hoje fazer, boas fotos, excelentes tomadas, ficaram realmente muito lindas, e a importância, a gente inclusive, antes de começar o papo, a gente estava conversando, da gente ter um, um local assim, em TAPS, que, te proporciona, está mostrando ao público, o pessoal vem aqui, na despretenção, vem, para fazer uma refeição, para tomar um chope, e acabar, tendo a oportunidade, de ver, esses quadros todos, e, a importância que tu vê para TAPS, tu que, já vem da área cultural, como tu disse, desde lá, quando começou, lá com 15 anos, na Rádio Itapense, a importância que tem, um espaço como um curador, dentro de TAPS, para poder disponibilizar, assim como tem as tuas fotos, depois que acabar, tu a gente pode vir, outro artista, que a gente também tem, bastante artistas fotográficos, na cidade, expor aqui, a importância disso, que tu enxerga, porque tu citaste alguns locais, em Porto Alegre, que tinha, e a gente ter um espaço, assim, em TAPS, o quanto é importante. É, como a gente está conversando, eu sou daquela geração, lá, que nos anos 80, vivenciou, uma cena cultural, aqui em TAPS, muito rica, não só pela vida associativa, porque nós tínhamos aqui, o Clube Aliança, que era frequentado, eu não podia perder qualquer coisa, mas o clube do final de semana, não tinha jeito, ia sempre, o Bolão, que funcionava super bem, trazia a gente de todas as idades, o próprio Prado ali, que o pessoal ia para, hoje, os domingos, por exemplo, no final de semana, era o dia de o pessoal fazer, ir para as carreiras, e o juvenil funcionava lá, então, você via, sábado de manhã, por exemplo, o clássico, a pita de ouro juvenil, então, tinha uma vida associativa, e uma vida cultural muito intensa, uma produção cultural muito intensa, acho que lá na década de 70, os TAPS foram responsáveis por isso, por conjuntos TAPS, já nos anos 80, nós fazíamos muitas mostras culturais, e eu acho que o que o, o Ancurador, como espaço gastronômico, tem um potencial como espaço cultural, para desenvolver isso, para deslanchar com esse projeto, você fazer, por exemplo, um sábado por mês aqui, um debate trazendo, sei lá, um músico, um artista, alguém da comunidade, que tem uma experiência, uma história de vida para contar, porque a gente vê que, as coisas às vezes, desaparecem dentro de uma cidade, do nosso imaginário, e a gente depois não tem como buscar essas referências. Eu fui criado com o meu pai, com o meu avô aqui, em TAPS, com meus avós maternos, e, eu não sei, que nasceu em 1919, ele ia fazer 100 anos, esse ano se tivesse vindo, ele trabalhou nos Correios, eu não terei a minha mãe, eles trabalharam depois, como voluntários, ele trabalhou no ginásio, no antigo ginásio, trabalhou na Rádio de Tapeste, como fez o trabalho voluntário, foi o diretor presidente da rádio, sem oferir um tostão, foi um momento que a rádio precisava muito de alguém que pudesse, gerir, gerenciar, juridicamente, a rádio, que estava passando por um problema muito difícil, muito conturbado, e ele se ofereceu, foi chamado, então, são pessoas que tinham esse amor, essa referência para a cidade, isso eu aprendi muito com eles, então, a gente tem que buscar o querido e saudoso Léo, o que se transformou a água a pé, meu amigo, participei da santação, da santação também, e eles tinham um trabalho muito interessante, que é pegar as pessoas mais antigas da comunidade e fazer uma entrevista, então, meu pai, eu acho que foi registrado o seu Nils, que já está com 90 e... eu acho que não sei, 97, não, não sei o que eu fiz aqui, mora em Tapeste, o seu Nils, não, o seu Nils foi, 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 foi entrevistado também, ainda, ainda vivo, mora em Tapeste, enfim, várias pessoas, assim, de mais idade, porque era um documento que a gente tinha para as futuras gerações, né, porque uma cidade sem história, uma cidade sem memória, é uma cidade com Alzheimer, entende? Então, uma pessoa com Alzheimer, e eu falo isso, a minha avó morreu com essa doença, é uma pessoa sem identidade, sem cultura, sem passado, e sem futuro, e uma cidade que não tem a cultura também tem esse fim, então nós precisamos resgatar, assim, toda essa história que nós temos, que é uma história riquíssima, e, acho que esse espaço é um espaço que, espero que apareça o teu programa, aquilo que tu traz, de, de, tua mensagem, enfim, o teu trabalho também, acho que tu tá pronto para desenvolver esse tipo de, 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 mais esse tipo de trabalho, né, que é, retrabalhar essa cena cultural. Obrigado, eu sou muito, voltar, eu, tenho, como o, o Mário, como outros expoentes, eu sou muito ligado à cultura do carnaval, mas eu sou, eu, qualquer parte cultural, em TAPS, eu tenho, meu próprio padrasto, que é o Dimas, que expõe, já, já, já teve algumas mostras aí, ele tem quadros, inclusive tem um quadro, deve ter, acho que uns 3 metros, 4 metros, na parede da minha casa, tu conhece. O Dimas é excelente, até um, mandar um abraço para ele, porque, realmente, ele, também, se dedica à lagoa, é, e, consegue, assim, trazer, todas aquelas luzes, do amanhecer, na lagoa, que ficam fantásticas, abração para o Dimas. Um apaixonado pela lagoa, acorda às 5 horas da manhã, a primeira coisa que vai fazer, direto para a lagoa, com câmera, ele comprou uma câmera, para começar como Rob, mas, as fotos dele também, assim como tu, tem um olhar diferente da lagoa, mas, Cristiano, eu queria te dizer, que, é um prazer te conhecer, e, a Lagoa TV, está de portas abertas, para, sempre, quando tu quiser fazer, inclusive, eu sei que tu não mora aqui, mas, seria uma honra, poder uma hora, te levar ao vivo, no programa, lá, para a gente conversar mais, para a gente, para te, né, enfim, e, e a gente, com certeza, unir esse, esse local aqui, que é o Ancorador, e, que surjam mais locais, aberto à cultura, mas, o Ancorador, que está com as portas abertas, agradecer por terem nos recebido, com esse chope, que é artesanal, o chope feito aqui, né, pelo querido Guto, aí, e, eles têm uma produção primária, de tudo aqui, inclusive, temperos, são feitos aqui, e tudo é, né, então, é um espaço, totalmente diferenciado, e a gente agradece, o pessoal do Ancorador, por estar abrindo as portas, para a cultura de Tapes, não somente num dia, mas, como ele abre de quinta, abre de quinta a domingo, né, e está sempre com quadros, provavelmente, depois da, da mostra aqui, dos quadros cristianos, vai vir outros, e, eu acho muito importante, isso se manter vivo, e a gente agradece, por estar sendo recebido, dessa forma, e eu agradeço a ti, pelas, pelas, um pouquinho da tua história, e por estar disponibilizando, para a gente, um conhecimento. Nada, sou eu que agradeço, mais uma vez, né, e, não me convida, porque eu venho mesmo, porque eu, eu gosto de conversar, é comigo, quando eu digo comunicação, a minha vida, não é, não é de brincadeira, uma hora, a gente fazer um bate-papo, chamar o Comar, né, chamar o time, a gente fazer uma, com certeza, com certeza, traz o Comar, que é o, é o meu DJ do coração, ele, tem uma coletânea, de discos, que eu, eu fico olhando lá, quantas tardes, a gente pode passar por aqui? Na casa, o Comar é um grande colecionador, né, inclusive, e os quadros, o diferencial, inclusive, já deixando o convite, para quem quiser vir, ver os quadros do Cristiano, que vão estar expostos, daqui até o dia 12, né, os quadros estão à venda, né, só que está diminuindo, já tem quadro ali, já com selinho de vendido, né, e, são quadros que, são coisas únicas, né, não vai achar em outra residência, um quadro dessa forma, e o Comar já tem, o Comar expõe, mas Deus livre, tu tenta tirar um quadro, né? É, na verdade, eles são os filhos de Leto, né, mas eu, 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 como eu trabalho com comunicação, já entendo de uma outra forma, eu acho que a questão é da divulgação, porque eu vou estar divulgando o meu trabalho, sim, né, ganhando dinheiro, sim, mas também, proporcionando que, que, que essa obra seja, reproduzida, seja repetida, seja, seja, levada para, para outros lugares, né, como eu disse, eu tinha, no ano de 2000, eu fiz os cartões postais para TAP, por isso que há muito tempo, ficava, tinham dois ou três modelos, eu fiz dez, dez modelos diferentes, então foram dez mil cartões, e eu os tenho até hoje, né, que estão rodando o mundo aí, o pessoal, às vezes, vem dizer, olha, mandei teus cartões para Itália, para Portugal, é, tem cartões de TAP na França, as pessoas, olha, tá aqui, vou, sabe, eu vou, vou mandar, vou, vou, vou passar para um amigo, para um parente, tem gente morando fora, olha, tá aqui, tem gente que vem e diz, olha, eu estou morando fora, eu quero levar uns cartões para, 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 para recordar da minha cidade, entende, então, eu já, já vejo isso, a obra como, algo para ser expandido, ser reproduzido, é, ser levado adiante, é, tenho algum banco de imagens, claro, o próprio, um acervo próprio, mas alguma coisa disponibiliza também no, 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 aliás, esse dia foi engraçado, eu, 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 coloquei um, um videozinho, uma animação com, um slide show, com, com algumas fotos de tapis, e a repressão foi, foi excelente, eu tenho quase 200 compartilhamentos, da, 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 da minha página do Face, é, ganhei muitos amigos, sim, por, por, por causa disso, o pessoal foi, foi, ah, não conhecia o trabalho e tal, é, então, quem quiser, tá ali, Cristiano Garcia Heredia, tá, tá no, no Facebook, e, no Insta também, tem alguma coisa. os slides que tu fala, eu, eu cheguei a ver, eu vi esses slides, inclusive, não te conheci, não conheci os quadros, não, não tinha nem vindo ao ancorador ainda, uma frase que tem ali, não sei se é um calendário, uma frase que tu fez de tapis ali, que tem na parede ali, não é uma frase, é um textinho ali, eu compartilhei no meu Facebook, aquilo, mas não tinha prestado atenção, depois que eu vim pra cá, esse daqui, isso, pode mostrar aqui, obrigado Alana, esse aqui, eu acho que é até legal encerrar, a, a, vou ler, pra encerrar a matéria, que eu acho que ficou bem legal, foi tu que fez, tu que escreveu. Sim, toda exposição que eu, que eu faço, eu dedico a, recerto, as primeiras exposições, em que eu peguei o texto do Silvio, que ele, eu tive a honra de ser apresentado, pelo Silvio Rebello, né, eu passei a escrever, pras minhas exposições, porque eu acho que é uma satisfação, que a gente deve, pra quem vem nos prestigiar, e, então, sempre pega essa, 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 essa referência, e quando, voltando a tapis também, refiz um texto, também pequeno aqui, porque o espaço requer isso, né, que seja uma coisa assim, muito breve de ser, de ser lida, porque a pessoa vem pra cá, pra, 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 pra almoçar, pra jantar, enfim, então, só dá uma, passa o olho, né, mas, mas, essa é a síntese, quer dizer, e a síntese dessas fotos, quer dizer, poderia ser em qualquer lugar do mundo, mas é tapis. Tapis. Então, o texto, feito pelo Cristiano, coloca aqui, é tapis, mas poderia ser em qualquer lugar, qualquer lugar onde fotografar, fosse um prazer, mais do que isso, um convite, qualquer lugar onde a natureza, não se deixasse passar, desapercebido, qualquer lugar que, além de proporcionar, belas imagens, consiga interagir com os nossos sentidos e sentimentos. Enfim, poderia ser qualquer lugar do mundo, mas é tapis, porque tapis não é apenas uma cidade, é um estado de espírito.